Música Peraí, entra aí, olha lá Música 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 Lá vou eu Galera terminando aqui De montar o acampamento Nós já vamos recolher aquele Lixinho ali já Deixar tudo no jeito Tudo pronto praticamente Ali Uma galera ali na hidromassagem Pronto Tem que pedir pra ligar A hidromassagem ali agora Ali Isso Ali correia que tava com Uma onça em cativeiro ontem à noite Ali também Também já tá no jeito Já desarmou ali o acampamento Adriano lá Fazendo só os ajustes A gente achou que ela tava amarrada ali Pertinho ali Foi a briga Mas falar pra você Eu passei aqui depois O João não ficou atrás também não É Quer dizer assim Vocês vão conferir as imagens depois Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tudo tranquilo ali Mais um dia Mais um dia Mais um dia Vamos lá Bora Zéu Iag Bom dia Bom dia Vamos embora Bom dia Vamos ter misturado É eu tô vendo aquele tempinho azul ali A gente fica torcendo pra ser chuva agora É É A gente fica ali agora torcendo pra ser uma água boa Bom dia Bom dia Bom dia Tudo tranquilo por aí Vamos posar aqui hoje Que tem risco de chover E pode ter um perigo do pessoal atolar Eu também Eu achava que era bom a gente ficar aqui parado Até chover Começou a se mexer e começar a chover Entrar em grande É Eu também acho Vamos fazer o seguinte Bom dia Bom dia Ó Rapaz É que tava alto aí Porque eu nem vi essa ventania toda Não Não percebi Não deu ventãozinho É É É A gente tá esperando ali O azulado tá ali Fora a fora ali Deixa eu mostrar pra um pouco ali Ali Olha lá O azulado tá ali de fora a fora Vamos lá né Tão esperando vir essa água agora aí Que horas? O vento Tudo tranquilo a serra É o Invadindo aqui a campo ao vento Ei Tranquilidade Isto é uma mansão Bom dia Bom dia Bom dia Vamos lá Continuando aqui Vamos ver como é que tá por aqui Já tá tudo organizado já Quase que pronto pra sair Olha isso Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E aí Miag Bom dia Tudo pratica Rapaz Eu por mim não ficava aqui Só saia daqui Depois da chuva E aí Miag Eu por mim ficava por aqui Só saia depois da chuva E cadê a chuva Miag Olha lá um barradão ali Azul ali Lá a gente passou por lá Choveu O problema é que a chuva tá pra lá E a gente vai pra lá Pois é Esse aqui é o problema Olha lá A gente tava lá Choveu Agora a gente olha pra cá Tá tudo seco pra frente agora Gui Ô mestre Rapaz Olha aí O capricho né O capricho Que coisa de outra fina hein É não Tem que caprichar né Esse aqui é um bom Zeca né cara Eu sei Estou dando um exemplo pro meu Zeca Que até agora não se coçou em fazer isso aqui É nada Olha ali ó Até lá ele chega Até lá ele aprende Ah que bom Eu vou encostar ali agora Encostar ali agora Fez assim ó Olha pessoal Na verdade já comecei a filmar Só pra ir ver onde é que tinha Pra eu poder já aproveitar e beliscar já Pronto aí Agora aqui Encontrei agora aqui ó Finalmente Isso aí rodei Eu passei uns três acampamentos Primeiro que me convidaram aqui ó Foi esse ó Olha que beleza Agora Tem que provar a louça depois né Então Eu faço a continuidade Da cena Da gravação Porque tem um outro ali Tem mais quatro Que está acompanhando pra visitar ainda Aqui nós temos o gringo E aí Belezinha Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Aqui que está o café Ah está aqui Olha aí Olha aí ó É pessoal Vocês estão acompanhando um pouquinho Do café da manhã De cada um aqui ó Cara Cada grupo é diferente E aí Aqui eu cheguei de volta Agora aqui No acampamento da organização Vai ser um cuscuzinho ali Aí ó É uma espécie de Vocês fizeram agora Um passeio por café da manhã É Como diria Cafés regionais Pronto Passeio dos cafés regionais Olha A minha paparazza Aqui quer chegar Aqui quer chegar Olha lá Aqui uma Uma reunião Aqui Nós não permitimos O uso da nossa mãe Não A gente está armando aqui Aí gente Só um assunto Que a gente não permite Aí é assim gente Aí o pessoal Não Teve um ano Teve um Não permito Agora não sei se eu vou brincando ou não Eu fiquei uns 5, 6 episódios Sem colocar Ó velho Eu não vou aparecer Você falou que não era para você aparecer Não Eu estava brincando Eu quero aparecer Não A gente pode Só não pode o assunto Beleza Então pronto Aí pessoal Agora eu vou falar assim ó Mulheres Para vocês saberem O que rola No confidencial da TAC Só vindo na TAC Beleza 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 Aí na saída da torre Pessoal Você não queria a moção Ou sem emoção Então é reto aí É reto aí então A gente vai por onde Charles? Tranquil, tranquil Tranquil Misericó 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 E aí Entra aí Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Outro E aí E aí E aí pessoal Bora ajudar o canal? Olha Na descrição aqui do vídeo Nós temos dois links No primeiro Você vai conhecer um pouco Sobre energia solar E de quebra Faturar um bom dinheiro E no segundo Você vai participar Aí da nossa ação Para a gente conseguir A nossa viatura Beleza? Comprando aí um presente Para a sua esposa Para a sua namorada Para o dia dos namorados E aí E aí E aí E aí E aí A cadeia do seu habitat na tirada Aí Oh, Penelo Depois você chama o João Com ele com a banda pela direita Pela esquerda Oh, Leandro Para aqui Aê A esquerda aqui está mais gostosa Olha lá, olha lá A esquerda aqui está mais gostosa 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 João na bandida Encostou muito a esquerda E entrou errado Bom, aí Motorista para fora Braço para cima Pediu para seguir inchado É isso aí, pessoal Uma Toyota Bandeirantes Foi a primeira a atolar Oficialmente aqui na TAC 2023 Não, é porque ia puxar para trás Para vir fazer de novo Fazer mais encostado lá É isso aí Jefferson Catarina Pirado Não percebeu Que ia puxar a política para trás E o Ré Na boa intenção De poder ajudar também Olha, eu vou para trás Eu vou passar por trás Eu vou passar por trás Eu vou passar por trás Vai Vai Está desengatada? Está Está desengatada? Está desengatada? Está desengatada? Está desengatada? Está desengatada? Eu vou passar por trás Olha lá Olha lá Só deixa ele ir Só deixa o pneu red Vai Solta já Ó, bota red Bota red E olha lá E olha lá Como é que fica? E olha lá E aí Já não vai deixar mais Já não vou deixar mais o marinho dirigir Tá vendo? Pronto Ah! Olha aí, só tinha entrado errado, só. Bonito. Logo depois da torre e um pouco antes de chegarmos à entrada do ramal Manicoré, existe uma espécie de posto avançado do Nenite que tem alguns recursos. Aqui, um dos trollers estava com o pneu furado e conseguiram aí uma liberação para que o pessoal utilizasse as máquinas e fizesse um reparo no pneu. O troller de Gilvan estava com o pneu avariado. E aí um pessoal se juntou para poder fazer esse reparo. Enquanto eles ficam aí fazendo esse reparo, tem um rio logo mais aqui na frente, que eu já vou mostrar para vocês, que o pessoal aproveitou para se refrescar um pouco. Beleza, beleza. Como está tudo por aqui? Tudo está perfeitamente bem. Super chevere. Maravilha. 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 E aí aquelas paradas que todo mundo gosta. Enquanto esperamos ali um pneu ser consertado, a galera tira o momento aí de descontração. Ela fez uma observação aqui interessante, como é que é, eles falam para trazer, tem toda uma... Então, tem uma listagem lá, eu peguei a listagem, né? Tudo que mandou trazer, eu fui ticando e colocando dentro do carro. Eu esqueci de comprar a minha. Aí o que que é? Olha lá, esqueceu da câmera. Aí o povo reclama que o troller está pesado. É, aí cadê a câmera, Maurício? Tem, cadê a... Não, a melhor fala, a única coisa que eu esqueci. Eu também se arrisca. Nossa, e os remédios? Eu digo que eu vou comprar no caminho, eu vou comprar, vou passar. E os remédios? O remédio eu tive que ir na médica. Falar, vou fazer uma viagem. Você trouxe remédio? Tem, não está lá na lista lá também, não tem? Tem? Todos. Tem, todos. Olha aqui, pera aí, como é que é? O que que ele falou assim? Tem lista de remédio, pô. Pedir para a médica, todos os remédios que estavam lá, tem a Zitromicina, tem tudo. Está vendo aí, viu, pessoal? Está vendo aí, ó. O povo quebrou o caninho de freio ali do meu carro, aí os caras falaram, vou precisar de um macaco, tinha quatro carros atrás, ninguém tinha macaco. É nada. Os caras falaram, todo mundo esqueceu. Olha, está entregando o ouro agora aqui, está entregando agora aqui o ouro. Todo mundo esqueceu o ouro. É assim, ó, alguém leva, alguém leva. Nessa de alguém leva, um dia ninguém traz nada, aí pronto. É bem desse jeito. Alguém aí traz a cerveja. Sabia que ele ia fazer isso. A passarela, lá vem ela. Rapaz. Não cai não, hein, para entrar na água. Vamos ver, agora. Para que lado eu vou, para que lado eu vou. Olha o óculos, vai cair o óculos na água aí, doido? Eu tenho, mas o óculos não cai, a lente dele cai só na água. Aí, está vendo? Aí. Olha que tranquilidade. Olha lá. Bom, pessoal, agora, pessoal, é o seguinte, ó. A gente chegou aqui, na entrada, ali, ó. Entrada do ramal Manicoré. Uau! É, chega até mais. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto